Olá, eu sou o professor Marcos Campagnoni, a nossa disciplina é Administração 1. Então, iniciando a aula de hoje com o conceito de Administração. Administração vem de Administer, ou seja, aquele que presta um serviço a outro. O administrador, ele conhece disciplinas heterogêneas, ele lida com pessoas, precisa estar em sintonia com o passado, passado recente e com a realidade no momento presente para definir as ações que vão levar ao sucesso empresarial num futuro próximo. Também lida com os eventos internos, os eventos do ambiente organizacional e também com os eventos do ambiente do mercado. Administrar, hoje, é definido como um processo de tomar decisões e realizar as ações que compreendem quatro processos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, as quatro funções administrativas. O planejar, a definição dos objetivos estratégicos e dos meios para alcançar esses objetivos. A segunda função, organizar, organizar os recursos, os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais para a consecução dos objetivos. A terceira função, que é dirigir, dirigir as pessoas, dirigir a organização para o alcance do rumo pretendido. E a quarta função, que é o controle, é uma atividade gerencial de monitoramento para verificação se os objetivos estão sendo alcançados. Iniciando, então, a nossa abordagem sobre as ideias precursoras da administração, que vem das organizações militares há 3 mil anos atrás. As organizações militares lidam com operações complexas e arriscadas, definem as estratégias, os planos para alcançar os objetivos, para vencer o inimigo, a logística toda de pessoas, de material e a hierarquia no comando, que é fundamental. Recorrendo a Sun Tzu, um general do exército chinês de 2.500 anos atrás, ele colocava, se você não planeja uma guerra, mais ela se prolongará. Mas a ideia de administrar, ela vem ao longo dos anos, desde o mundo antigo, do antigo Egito, da Grécia clássica, da China, do Império Romano, depois na Idade Média, com a preponderância da Igreja Católica Romana, até chegarmos à Era Moderna com a Revolução Industrial e a Era Contemporânea com o avanço tecnológico. No antigo Egito, já existia a necessidade de planejar, dirigir e controlar milhares de trabalhadores na construção de obras como as pirâmides. Na China, há 500 anos antes de Cristo, as parábolas de Confúcio já sugerem práticas para a boa administração pública. Voltando à Grécia clássica, também há 500 anos antes de Cristo, os filósofos gregos propuseram formas democráticas de governo e de administração pública. No Império Romano, se instituiu um sistema semi-industrial de produção, sendo a organização e a logística da distribuição e a comunicação fundamentais para a consolidação do Império. Tudo aquilo que era produzido em Roma precisava ser distribuído para todo o território conquistado. Já na Idade Média, as organizações eram poucas e pequenas, predominavam os artesãos independentes, uma organização mais familiar. E é nesse contexto que surge a instituição mais poderosa de todos os tempos, ou seja, a Igreja Católica Romana. A hierarquia da Igreja Católica é tão simples e eficiente que sua enorme organização mundial pode ser comandada por uma só pessoa, o Papa. Chegamos à Era Moderna. À Era Moderna, o ser humano já não busca mais a intervenção divina para a resolução dos seus problemas terrenos. É quando, então, o racionalismo da Grécia Antiga volta a predominar sobre a fé. E o homem, então, busca na observação dos fenômenos o conhecimento e é quando, então, há um desenvolvimento científico, tecnológico muito rápido engendrando a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o período em que surge a empresa moderna. A Revolução Industrial provocou o surgimento das fábricas e o aparecimento da empresa industrial. A preocupação dos empresários era com a melhoria da produção em quantidade cada vez maior, melhores produtos e com menor custo para que o maior número de pessoas pudessem ter acesso aos produtos. A Revolução Industrial contribuiu para deslocar a habilidade do artesão para a máquina. Mas o operário, ele, então, já não dominava mais todo o ciclo de produção de um produto. Ele era contratado para fazer partes do processo produtivo. Isso provocou um aumento da produtividade, uma redução dos custos de produção e houve, então, um deslocamento do homem do campo para a cidade. O homem, quando sai do campo e chega na cidade, nas indústrias, era um ambiente muito pouco acolhedor, vamos dizer, e ele também iria fazer apenas parte de um produto. Isso provocava também uma frustração nos operários. E as organizações eram caracterizadas pelo monopólio. Mas foi a primeira vez na história que o poder e a riqueza deslocaram-se, de fato, para quem tinha a habilidade empreendedora de fazer, gerando riqueza a partir da organização e do gerenciamento do trabalho. O que surge a empresa moderna é a era da competição e da concorrência, do livre comércio, a rapidez do ritmo das mudanças tecnológicas e o crescimento dos negócios e das empresas. Já na era contemporânea, a substituição do monopólio pelo capitalismo liberal. Então, no início do século XX, com o aparecimento da concorrência e a necessidade da organização tornar-se mais competitiva, nasce a primeira teoria administrativa, a administração científica, em 1903. Ou seja, a organização racional do trabalho se fundamentando nas seguintes análises do trabalho operário. O estudo dos tempos e movimentos, a fragmentação das tarefas e a especialização do trabalhador. Ou seja, as tarefas eram divididas ao mínimo possível para simplificar a sua execução, facilitar o treinamento e isso, então, levava a uma especialização do trabalhador. A organização racional do trabalho, conforme proposta por Taylor, tinha os seguintes pressupostos. O estudo dos tempos e movimentos, para que os movimentos repetitivos se tornassem cada vez mais rápidos. O estudo da fadiga, ou seja, ao executar uma tarefa repetidamente, também havia um aumento da fadiga e, consequentemente, uma queda da produtividade e um aumento da rotatividade do trabalhador. Outra característica da organização racional do trabalho, a divisão e especialização, então, do trabalho, com desenho de cargos e tarefas bem definidas. E quanto maior a produtividade, maior era o salário que o operário recebia. A organização racional do trabalho também pressupunha o conceito do homo econômicos, ou seja, o ser humano é preguiçoso por natureza, ele precisa de incentivos para produzir. E, no caso, os incentivos, então, salariais. A organização racional do trabalho tratava também das condições de trabalho, da padronização de métodos e máquinas e da supervisão funcional. Taylor, que foi um engenheiro que desenvolveu a teoria científica, ele definiu cinco princípios. O princípio do planejamento, que separava a execução da direção. O princípio do preparo, que pressupunha, então, o treinamento dos mais capazes. O princípio do controle, da supervisão. O princípio da execução, separando a execução da direção. E o princípio da exceção, ou seja, os administradores deveriam se concentrar nos desvios daquilo que não estava sendo corretamente executada. As críticas da administração científica é de que essa superespecialização do trabalho robotizava o operário. Então, também havia uma visão microscópica do homem, como sendo apenas uma parte da máquina industrial. E essa abordagem, ela envolvia apenas a organização formal. Então, a abordagem clássica da administração, ela tem duas fases. Administração científica, conforme proposta por Taylor, com ênfase nas tarefas. E a teoria clássica, abordagem de Fayol, com ênfase na estrutura. Então, houve uma ampliação do campo de estudo da administração, com ênfase na estrutura, uma visão holística da organização e uma atenção para a complexidade do trabalho do gestor. Fayol definiu como as funções administrativas, as funções técnicas, ou seja, relativas à produção, as funções comerciais, relativas à compra e venda, as funções financeiras, relativa à captação e gestão dos recursos, as funções de segurança, relativo às pessoas e ao patrimônio, e as funções contábeis, relativo ao balanço, ao inventário. E a função administrativa, então, era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar todo esse processo. Os princípios gerais da administração, de forma sintética, a divisão do trabalho, a definição de autoridade, autoridade para dar ordens, para comandar, que pressupunha, então, a responsabilidade, a disciplina, para que a organização não se tornasse um caos, a unidade de comando, para evitar conflitos na execução das tarefas, a unidade da direção, todos caminhando para um único objetivo, a subordinação dos interesses individuais aos interesses maiores da organização e a remuneração pessoal. Como um contraponto à abordagem clássica, surge, então, a abordagem humanística da administração, ou seja, da ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional, a ênfase passa a ser nas pessoas que trabalham ou participam das organizações, ou seja, do aspecto técnico e formal, evoluímos para o aspecto psicológico e sociológico. A teoria das relações humanas, então, surge como uma consequência da experiência ocorrida em Hawthorne, que é um subúrbio de Chicago, numa das instalações da General Electric, conduzida por Helton Maia. E essa experiência levou à necessidade de se corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho surgida com a aplicação dos métodos rigorosos e científicos. A teoria, então, das relações humanas decorrentes da experiência de Maio trata a organização como grupos humanos, enfatiza as pessoas e as relações sociais na organização, sofre forte influência da psicologia e o pressuposto da delegação da autoridade, de comunicar aquilo que precisa ser feito, e buscando maior autonomia dos empregados, com maior confiança e abertura à participação dos empregados, com ênfase nas relações entre as pessoas, a organização, então, como um meio social, a confiança nas pessoas e a dinâmica grupal e as relações interpessoais. A teoria das relações humanas também trabalhou o conceito e a importância da liderança, identificando a enorme influência da liderança informal sobre o comportamento das pessoas e que é necessária em todos os tipos de organização humana, principalmente nas empresas e em cada um dos departamentos, que haja uma forte liderança. A comunicação entre os chefes e os subordinados torna-se uma peça fundamental na avaliação do desempenho. A organização é mais eficiente quando o homem e seu chefe têm um entendimento comum dos padrões do desempenho esperado. Também na teoria das relações humanas, dá uma ênfase na comunicação entre chefes e subordinados, que torna-se, então, uma peça fundamental na avaliação do desempenho. A organização é mais eficiente quando o homem e seu chefe têm um entendimento comum daquele padrão de desempenho que é esperado. E cada homem pode ser auxiliado a utilizar o máximo das suas habilidades. Posteriormente, surge, então, uma retomada dos princípios da abordagem clássica da administração com a teoria neoclássica, cujas principais características são a ênfase na prática da administração, a reafirmação dos postulados clássicos, a ênfase nos princípios gerais de administração, nos objetivos e nos resultados. Cada empresa deve ser considerada pela sua eficácia, ou seja, capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade ou do mercado por meio de seus produtos ou serviços, fazer a coisa certa, aquilo que precisa ser feito, que o mercado está buscando. E a eficiência, então, uma relação entre custo e benefício, ou seja, uma relação entre os recursos aplicados e o produto final que é obtido. Em seguida, veio o desenvolvimento da abordagem estruturalista com a teoria da burocracia de Max Weber, com ênfase na estrutura, e a teoria estruturalista em si, já com uma abordagem mais ampla, ou seja, o foco não só na estrutura, mas também nas pessoas e no ambiente. A burocracia, como caracterizada por Max Weber, era um modelo racional legal, ou seja, tudo pré-definido em normas e regulamentos, com o formalismo nas comunicações, o caráter racional e a divisão do trabalho novamente enfatizadas, as relações se tornam impessoais em função dos cargos e uma hierarquia muito forte, muito definida da autoridade, com rotinas e procedimentos padronizados, a competência técnica e a meritocracia, requerendo uma especialização da administração, uma maior profissionalização dos todos os participantes da empresa e um comportamento previsível por conta da definição prévia em normas e regulamentos. O modelo burocrático de Weber exigia o controle e as consequências previstas era a eficiência decorrente do comportamento previsível, mas as consequências imprevistas traziam a ineficiência, justamente por conta das disfunções da burocracia, da rigidez do modelo burocrático. Então, a teoria estruturalista surge da necessidade de visualizar a organização como uma unidade social, o foco nas organizações, no homem dentro da organização e considerando que vivemos numa sociedade de organização. Quais são os tipos de organização, então, estudados? A associação de beneficiários mútuos, como sindicatos, como cooperativas, as organizações de interesses comerciais, que são as empresas, as organizações de serviços, como hospitais, entidades filantrópicas e as organizações de Estado, que tratam, então, da segurança e da prestação de serviços públicos à sociedade. Os objetivos organizacionais, então, bem definidos como apresentação da situação futura, que justifica, legitima as ações e também serve como um parâmetro para a avaliação do seu desempenho e serve como uma unidade de medida para a produtividade. Os conflitos organizacionais também são estudados nessa abordagem, o conflito, sobretudo, entre a autoridade do especialista, que detém o conhecimento, e a autoridade administrativa de quem detém uma posição de comando na hierarquia. Os dilemas da organização e os conflitos também entre a linha e o staff, entre quem faz e quem assessora. A abordagem seguinte é a teoria comportamental, que traz, então, novas propostas sobre a motivação humana, a organização como um sistema social cooperativo e o que influencia o processo decisório. Então, um dos estudos de Maslow, que é a hierarquia das necessidades, ele parte de que inicialmente temos que tratar das necessidades fisiológicas relativas ao conforto no ambiente de trabalho, a segurança, ou seja, a estabilidade, a remuneração que traz para as pessoas, a terceira necessidade, as necessidades sociais, de um círculo de interação social, das amizades dentro do ambiente organizacional, a estima, que advém do reconhecimento do trabalho e a autorrealização, finalmente, pelos desafios, pelas tarefas criativas. Então, isso gera uma influência também no processo de tomada de decisão. A organização é entendida como um sistema social cooperativo, decorre da interação de duas ou mais pessoas, do desejo e da disposição dessas pessoas para a cooperação e da finalidade de se alcançar um objetivo comum, tanto organizacional quanto individual. Nesta abordagem, a teoria das decisões, então, ela é enfocada nas suas etapas. Primeiro, uma percepção de uma situação, análise e a definição do problema, a definição dos objetivos a serem alcançados, a procura de alternativas para solucionar o problema, a avaliação e comparação das alternativas, a escolha da alternativa mais adequada e a implementação da alternativa escolhida. Consequentemente, vem a abordagem contingencial, que busca uma maior flexibilidade e agilidade, enfocando o ambiente, a organização e os seus níveis. O ambiente macro, onde a organização atua, que diz respeito, então, às variáveis tecnológicas, o ambiente legal, o ambiente político, econômico, demográfico, ecológico, cultural, todas essas variáveis impactam a organização. E o ambiente mais próximo, o ambiente da tarefa, que são os fornecedores, que fornecem as matérias-primas, os clientes, os concorrentes e as entidades reguladores. Então, a organização é estudada do ponto de vista da sua inserção nesse ambiente mais próximo e mais macro. Os níveis organizacionais, o nível institucional, o nível diretivo, que lida com as incertezas do ambiente externo, o ambiente operacional, que lida com a certeza definida no ambiente interno, e o nível intermediário, que é o nível da mediação, que é o nível gerencial, que faz o link entre o nível institucional e o nível operacional. Finalmente, temos, mais recentemente, novas abordagens, as organizações se dando em torno da lógica do cliente, estabelecendo metas elevadas, maiores desafios, selecionam pessoas com capacidade de reflexão, com mais criatividade, com uma visão mais abrangente dos processos, encorajam o empreendimento, sustentam um aprendizado constante, colaboram com os parceiros. Hoje, num ambiente cada vez mais competitivo, no mundo globalizado, novas técnicas de administração foram desenvolvidas, novas ferramentas, como a abordagem da melhoria contínua, que surgiu inicialmente no Japão, nos anos 50, posteriormente, decorrente da melhoria contínua, a qualidade total, ou seja, a qualidade não só do produto, muito mais na organização como um todo, a reengenharia, que é o redesenho dos processos produtivos para a obtenção de grandes resultados, mediante a inserção da tecnologia da informação na organização, o benchmarking, olhar para a concorrência, ver o que a concorrência está fazendo e aprimorar os próprios processos produtivos da organização, a gestão de projetos com começo, meio e fim bem definidos, e as organizações de aprendizagem, onde o compartilhamento do conhecimento interno é a regra. No mundo de hoje, atualmente, o capital mais valorizado é o capital intelectual, o conhecimento é o principal ativo que gera riqueza, que agrega valor àquilo que se produz, não ocupa espaço, o conhecimento é a base do capital intelectual, e tem mais valor até que o capital financeiro no mundo em que vivemos nesta era da informação. As organizações usam, então, os indicadores para gerir os ativos intangíveis. Os novos parâmetros da administração para caminharmos para a conclusão. A emergência das organizações mais enxutas, mais flexíveis, com o advento da sociedade do conhecimento, a redução da validade do prazo, de quanto dura um conhecimento, pelo avanço tecnológico, a busca da empregabilidade para a vida toda, todas as pessoas sendo administradoras da sua atividade, e agregar valor aos negócios atuais e inovar. Então, as organizações hoje buscam ser cada vez mais flexíveis, não hierárquicas, baseadas em participação, mais criativas, empreendedoras, baseadas em redes, impulsionadas por metas corporativas e utilizando a tecnologia como recursos-chave. As competências das pessoas, então, aprender a aprender permanentemente, a se comunicar e a colaborar no ambiente organizacional, com o raciocínio criativo e a busca de solução de problemas, se valendo do conhecimento tecnológico, do conhecimento dos negócios em escala global, da liderança e do autogerenciamento da carreira. Finalmente, então, encerramos dizendo que todas as teorias apresentadas são válidas e surgiram como uma resposta para os problemas empresariais mais relevantes em sua época. E todas foram bem-sucedidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto